Hoje nós temos dois violões de oito cordas, combinado com os dois seis cordas tradicionais. Essa oportunidade de, pela primeira vez, estar executando a Suite Iberia integral. A obra-prima da música espanhola. Pô, mas como fazer a Suite Iberia? Que negócio tão pianista! A CIDADE NO BRASIL 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 A partir daí começa Do delírio passa um estudo A gente não tem uma atitude Simplesmente transcritiva Não é uma coisa de você só Passar uma voz para um violão É de você realmente ver a obra E tentar adaptar aquela obra Para o contexto sonoro que a gente tem Que é um contexto muito peculiar Em função dos oito corpos Testa vários jeitos Isso faz com que você vá desenvolvendo O seu jeito de tocar Com esse acorde interrompido Ou com o acorde durando Para você decidir isso Você pode fazer uma coisa que eu acho Uma prática que eu também sempre falo Em todas as aulas Que é gravar Então você põe um gravador Você grava de um jeito Grava de outro Vê qual fica melhor Qual que flui melhor a sua mão E consequentemente a música Então você vai se encontrar Amém. 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 Ela tem um colorido tão grande, ela é tão evocativa de imagens, as imagens que o Albenes evoca da experiência são tão brilhantes que o ouvinte chega a ficar cego. A primeira coisa que veio para mim foi a desafinação do violão. Está muito desafinado. Valeria a pena você checar bem. Se afina 440, 442, 438, qual é o seu gosto? Mais um pouquinho. Aí. E aí Amém. 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 A digitação, ela resulta num movimento que ajuda no entendimento da tua interpretação musical. Então, às vezes, é preferível uma digitação mais difícil, uma digitação mais esquisita, mas que valorize a tua ideia musical. Principalmente no violão, onde você tem uma única nota em vários lugares. É como você fazer uma coisa descendente, uma escala descendente e, às vezes, você fazer um gesto ascendente. Às vezes, com a digitação, isso pode acontecer. Fica estranho gestualmente. Mas, enfim, tentar relacionar um pouquinho a parte da digitação com o que você está entendendo musicalmente, com o que você está interpretando musicalmente. Um está fazendo uma frase melódica, você está fazendo uma coisa paralela e ele está articulando. Quando a gente tenta saltar uma digitação, onde a gente gestualmente salte junto, porque aí você está pensando no conjunto, não num só. A gente acha que o resultado fica interessante no sentido de grupo. Você tem que estar sempre pensando na unidade, como se você estivesse tocando sozinho. E aí Beleza Amém. 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 E há sempre novas discussões que o andamento deve ser um outro daquele tempo, o fraseado vai ser um outro, a articulação vai ser uma outra. O processo continua em andamento, constantemente em uma espécie de metamorfose, assim, em bom sentido. Amém. 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 Amém.